e fala galera do canal pesca e game é bera aqui para mais um vídeo no canal galera o vídeo de hoje aí mais um código saiu para vocês fresquinho vamos que vamos então vamos logo colocar esse código aqui para não enrolar muito valeu galera o código então que saiu hoje é o seguinte vamos lá vem aqui na abazinha de código e coloca l h a s a dica aí do nosso amigo igor beleza 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 que beleza mano que beleza foi esse véi 25 cartões a a ficha clash além de você colocar um código a cada mil anos ainda a pelo amor de deus velho não tem como galera então o código foi esse muito obrigado vocês terem assistido até aqui deixe seu like se inscreve no canal aí que ajuda bastante também se quiser ative seu sininho aí para sempre tem notificações de novos códigos beleza valeu fui e aí